Intriga Você não sabe o que eu descobri aqui no Aquaville A vizinha da casa de cima está brigando com o marido dela Ela descobriu que você é amante dele Sedução Querida, eu não preciso conquistá-lo Ele já é meu, ele sempre foi meu e sempre será meu Sofrimento Eu prometo, eu prometo pra ela, olha, eu prometo por tudo que há de mais sagrado Eu nunca mais vou trair ela, ela precisa me perdoar, eu prometo mesmo Em breve, a sua nova novela das nove, A Cachorra da Rua de Cima Eu não tô nem aí, elas que atendam os seus bodes, que as cabritas estão soltas